O GP de São Paulo de Fórmula 1 2022 teve um importante crescimento na presença das mulheres tanto nas arquibancadas quanto na sala de imprensa. Eu falo mais sobre esse assunto pra você no vídeo a seguir. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália Devifo e esse é o Elas na Pista. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Sim, é verdade, a temporada 2022 da Fórmula 1 já terminou com o GP de Abu Dhabi do último final de semana, mas a gente ainda tem recebido importantes informações do campeonato, inclusive do GP de São Paulo, a penúltima etapa do calendário desse ano, que rolou lá em Interlagos, teve um verdadeiro show da Mercedes, primeira vitória de George Russell, e enfim, trouxe aí um dado muitíssimo interessante. Durante a transmissão da última corrida em Asmarina, o Reginaldo Leme, comentarista do Grupo Bandeirantes e também um dos nomes mais influentes, mais importantes do esporte a motor, do automobilismo, não apenas no Brasil, mas mundialmente, ele trouxe aí o dado que o Alan Adler, que é o promotor, o CEO do GP de São Paulo aqui, né, desde o ano passado, ele falou que houve um crescimento expressivo das mulheres nas arquibancadas. Segundo a dirigente, foi 78% mais mulheres presentes assistindo aí o GP da Fórmula 1 aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e isso é muito importante, é muito interessante. Somada a essa informação, a Marília Frias, que é a assessora de imprensa do GP de São Paulo, do GP do Brasil, há 25 anos, ela contou pra mim, durante o evento do Girls on Track, que também é bastante expressivo, o crescimento das mulheres na sala de imprensa. Segundo ela, até o ano passado, era meia dúzia de gatos pingados, ela usou essa expressão mesmo, pra se referir, né, sobre as mulheres que são presentes, cobrindo o evento, mas nesse ano, 20% da sala de imprensa era composto por mulheres, então assim, é muito importante ver esse crescimento cada vez maior das mulheres, não apenas dentro das pistas, mas também acompanhando, também se envolvendo, trabalhando no meio, e eu sei que também tem muitas jornalistas daqui do Brasil que ficaram de fora, e que engrossariam ainda mais esse número. Uma coisa importante que o GP aqui no Brasil fez, é que tentou combater de todos os meios os assédios que são, né, acontecem durante as corridas. A gente sabe que em algumas provas desse ano, o GP da Holanda, por exemplo, muitas pessoas, especialmente mulheres, sofreram assédio nas arquibancadas, elas foram incomodadas por outros torcedores, e durante uma coletiva de imprensa em que eu participei, o Alan Adler, ele contou que a equipe de segurança estava recebendo um treinamento especial pra lidar com esses casos de assédio, e também foram criados canais específicos, especiais, pra receberem essas denúncias durante o final de semana do GP, então eu achei essas medidas bastante importantes pra tornar a corrida, né, pra tornar todo o final de semana em Interlagos ainda melhor, mais confortável e receptivo para todos, pra ninguém sofrer, ninguém ter medo de ir acompanhar o seu time, o seu piloto de coração lá de perto. Além disso, a gente também teve algumas medidas bastante importantes ao longo do final de semana, encabeçadas por iniciativas lideradas por mulheres. A gente teve do Girls Like Racing, por exemplo, da minha amiga pessoal, a Erika Prado, ela criou grupos no WhatsApp pra cada arquibancada, pra as meninas se encontrarem, pra elas terem esse apoio, não irem sozinhas, se elas tinham receio de não terem companhia pra assistir a corrida, a gente tinha, ela criou, né, esses grupos no WhatsApp pra as meninas poderem se encontrar, quem tava na arquibancada A, que era onde ela estava também, foi acolhida pelo grupo. A gente também teve a Bia Rosenberg, do The Lap One, ela também fez várias iniciativas pra acabar com o assédio nos autódromos, pra mostrar que as mulheres não podem participar de onde estiverem, ela distribuiu diversos adesivos de empoderamento pras mulheres, ela também esteve presente no grupo A, ela também criou grupo no WhatsApp pra encorajar essas garotas, pra todas as mulheres, elas não se sentirem intimidadas de irem sozinhas, encontrarem pessoas pra irem junto com elas. Então, assim, foram diversas medidas que foram tomadas tanto por parte da torcida, quanto por parte da organização, pra tornar o final de semana do GP de São Paulo de 2022 ainda mais receptivo, ainda mais inclusivo, ainda mais de braços abertos, e a gente viu isso, esse reflexo no número de torcedoras, 78% mais mulheres nas arquibancadas, é um número muito bom, muito legal, eu particularmente fico muito feliz de ver tantas mulheres indo acompanhar de perto a Fórmula 1, eu acho que hoje a gente não pode mais falar que é esporte de menino, que é esporte de homenzinho, ver os homens, os pilotos correndo, os carrinhos vrum-vrum dando volta em círculos, eu acho que hoje a gente já pode falar que é um esporte que, apesar de ainda ser majoritariamente masculino e tudo mais, as mulheres estão se envolvendo cada vez mais, estão se engajando cada vez mais, e se a gente tiver cada vez mais iniciativas, tanto das torcedoras, como da Erika Prado e da Bia Rosenberg, e também da organização que está preocupada também em poder atender esse grupo, que assim, na verdade não deveria ser visto como diferente, qualquer torcedora está lá igual qualquer torcedora homem, mas infelizmente a gente sabe que o assédio ainda existe, pelo que eu vi também em dados divulgados pelo próprio Girls Like Racing, eu vou deixar depois a postagem aqui para vocês conferirem tudo, muitas meninas responderam uma pesquisa falando que não viram assédio, foram pouquíssimas que sofreram assédio, que presenciaram cenas desagradáveis, então é muito legal ver também essa mudança cada vez maior nas arquibancadas de Interlagos, e a gente espera que isso seja visto cada vez mais também nos autódromos ao redor do mundo. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse, eu espero que vocês tenham ficado tão animados quanto eu com esses dados, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, compartilha com seus amigos, não esquece de deixar muito joinha para mostrar para o YouTube que conteúdo é relevante, é importante e merece ser levado cada vez mais longe. Se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das mulheres no esporte ao motor, por favor, considere se inscrever aqui no canal do Elas na Pista, e você também pode me ajudar financeiramente. São duas maneiras, a primeira é clicando no botão valeu, que fica embaixo de todos os vídeos, e a outra é se tornando inscrito, membro, apoiador do Elas na Pista, você recebe conteúdo exclusivo todo mês, é só entrar no meu perfil, clicar no botão seja membro e escolher uma das mensalidades. Bom pessoal, por hoje é só, valeu e até a próxima!